Mas voltando a uma pergunta que eu estava desde o início querendo te fazer, eu gostaria mesmo que tu fazia um resumo da tua trajetória, como foi que Deavis Santos saiu de um cara que trabalhava em uma oficina para hoje se tornar um dos caras mais conhecidos dentro do Nordeste, digamos que nacional, qual foi a trajetória em si, o que fez te levar a tu ser esse cara bastante conhecido? Deus, não tem uma explicação, qual é a explicação que eu vou ter? Cara, eu bato nessa mesma tecla desde o início, na pandemia eu saí de um, antes da pandemia, eu fui para zero na pandemia, fui para zero, comecei do nada, no decorrer da pandemia eu fui para menos um, porque as dificuldades, pancada, pancada, mas eu ia ver o cara só apertar dentro de casa para poder não deixar faltar um negócio, comprar um instrumento para, se apertava, se apertava, se apertava, eu ganhava pouco na oficina, eu me apertava para poder, às vezes suprir uma coisa da banda, comprar um efeito visual e tal, às vezes o Igor estava numa condição financeira pior do que eu e eu dizia, porra, Igor, eu não tenho muito não, mas eu tenho meu serviço, eu fazia bico, trabalhava de, meu tecladista, né, de servente, trabalhava vendendo polpa, enfim, é, com os lanche, fazendo lanche, aí tipo, às vezes eu dizia, não, aí pega essa parte aí, fica para a tua aí, eu dei o meu aqui, eu deixo sem nada mesmo, aí imagina aí, tipo, te sair, do nada, do nada, vai descer para menos um, jogaram uma pedra em cima, e a gente dizia, saindo, saindo e passando por cima, degrau, por cima de degrau, vem leão, nós mata o leão, vem dragão, nós aço o dragão, o bicho que viesse, que veio, que viesse, que veio, nós engolíamos nesse meio de caminho, não tinha de comer ruim, não, o que era para fazer, nós fazia, e chegar hoje, tá, eu já me sinto um vitorioso, mas você já é, se daqui para frente eu não fosse, eu só regredi, que eu não sei, da manhã, o amanhã pertence a Deus, né, eu já, eu já estou realizado, satisfeito, porém, vou trabalhar, vai melhor, né, claro, pô, mas tipo, você observando assim, o teu, o teu passado, de onde você chegou, você já, pô, vem, já é gratificante demais, né, demais, é uma pessoa que todo mundo falava de uma boca só, que não ia para lugar nenhum, não ia para lugar nenhum, isso aí, vai para cantinho, mas não, tocava na outra bandinha, agora, é, não está arrumando, nem quem toca mais, ele não arruma, ele não presta, é, mais logo de preguiçoso, não era não, que a galera, a galera sempre chamava de preguiçoso, nunca me chamaram de preguiçoso, porque eu sempre fui trabalhador, sabe, eu sempre trabalhei tudo, trabalhava de rosto, fui com o Tacano, fui para Laranja, trabalhei na minha oficina, então, eu nunca fui, eu nunca fui um preguiçoso, de certa forma, eu sempre fui meio doido, doido, arvechado da cabeça, que eu não parava, não, tudo eu inventava, tudo eu fazia, entendeu, eu não, era dia, noite, para trabalhar, a hora que fosse, eu ia. Mas isso é bom, pô, porque dá para perceber que tu é um cara meio que empreendedor, porque tu, pô, é, logo novo ali, tu saiu de casa, foi lá, abriu a oficina, então, isso é massa, pô, realmente, tinha o cara que sabe o que está fazendo, às vezes, as pessoas chamam o cara de louco, mas louco é quem está falando, é, pô, é doido.